E okers, bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal exclusivo de The Walking Dead. Dessa vez eu vou me trazendo um vídeo bem rapidinho e dessa vez é rápido mesmo, né? Que às vezes eu falo, é, eu vou trazer aqui uma análise rápida, um vídeo rápido e aí o vídeo tem 20 minutos de duração, né? Mas dessa vez é rápido mesmo, vim aqui pra apresentar pros senhores, pra mostrar pros senhores a novidade, meu amigo. É, nós temos oficialmente o primeiro pôster da décima temporada de The Walking Dead divulgado, meu amigo. O pôster que será utilizado ali como a cara, né? A carinha do The Walking Dead na nossa San Diego Comic Con, que acontece ainda este mês, né? Esse mês aí de julho. E, meus amigos, esse é o pôster. Esse é o pôster, temos Daryl, temos Carol e temos a Michonne, temos um logo diferenciado aí, né? Com TWD em vez de The Walking Dead em vermelho com um X ali, separando as letras. Esse X que pode significar, talvez, um 10 em número romano. O número 10 em número romano é um X, né? Então pode significar o número 10 da décima temporada, do décimo ano da série. E se você olhar bem perto desse X, você nota que o X tem o formato de uma espada, né? Tem o shape de uma espada, da espada da Michonne, meu amigo. E seria tipo a espada e a bainha, né? Alguma coisa assim. Talvez simbolizando alguma importância, né? Algum arco da Michonne aí logo no início, alguma coisa assim. Já que a gente já sabe que a Michonne vai dar ali um sumidão, né? Nessa temporada. Vai aí pros filmes do Rick Grimes, com certeza. Então acho que nesses primeiros 8 episódios, a gente pode ter mais coisas focadas na Michonne, meu amigo. Mais coisas focadas na Michonne a respeito dela descobrindo que o Rick pode estar vivo e encontrando alguma maneira de ir procurá-lo, entendeu? A gente já tem pipocando aí no Fear the Walking Dead toda essa questão do grupo que levou o Rick, né? Que tava aparecendo por lá também. A gente teve o episódio 5, esse fim de semana aí, que já mostrou muita coisa sobre eles, né? Sobre aquele grupo, sobre o quão sigilosos eles são e sobre a grandiosidade do grupo, né? O quão poderosos eles são, né? Então o Fear já tá apresentando bastante aí essa ideia. A gente também teve um pôster dedicado pro Fear, porque vai ter um painel do Fear the Walking Dead na San Diego Comic Con. No mesmo dia que rolar o painel do The Walking Dead, vai rolar o painel do Fear the Walking Dead também. E aí saiu esse pôster também do Fear, né? Bacana e ao mesmo tempo engraçado, né? Que mostra a Alicia dando essa sarrada no ar aqui. Olha isso, que isso, meu amigo. Meio esquisito, mas bem legal também. Mas sobre esse pôster, meu amigo, ele não dá muita margem pra gente especular, né? Tá em resolução de capa de Facebook o negócio, né? Porque vai ser meio que os banners lá da San Diego Comic Con também e tudo mais, que são mais ou menos nessa resolução. Mas com certeza vai sair essa mesma arte aqui em resoluções maiores, né? Revelando mais coisas e tudo mais. Não vai demorar muito pra sair, julgo eu. Porque é o seguinte, essa decisão de você colocar os três principais apenas como ser a cara da temporada, eu acho que não funciona tão perfeitamente assim, não. Não acho que seja a melhor das jogadas de marketing. Porque o público gosta de ver a galera junto, né? O público gosta muito de ver a galera toda junto. E você colocar só três personagens aí, sendo que a série tem muito personagem, né? Faz parecer que The Walking Dead se resume a esses três, entendeu? Se resume a esses três caras aqui. E aí gera mais brecha ainda pro pessoal fazer aqueles posts de bocô na internet. Um pôster da quinta temporada com geral, aquele elenco gigantesco junto. E aí eles botam ao lado um pôster da nona temporada, né? Só com os três personagens juntos, né? Só com o Daryl, a Michonne e a Carol juntos. Com a legenda, eu vi isso se tornar isso, né? Nossa senhora, dá um ódio desse tipo de post. Porque é como se The Walking Dead resolvisse só esses três personagens, né? A gente sabe que não é bem assim. A gente tem o mesmo tanto, mais ou menos, de personagens do elenco, entendeu? Claro que eles não têm o mesmo prestígio dos que tinham antes, mas ainda tem um monte de personagens. Mas a questão é, embora eu ache que essa decisão de você colocar só três personagens no pôster da temporada, né? Eu sei que vai sair mais pôster, né? Mais um pôster, provavelmente, com mais personagens também, mais pra frente. Mas, embora eu não goste dessa ideia de você colocar só três personagens, acho que não representa bem a ideia do The Walking Dead. E não é uma estratégia de marketing muito boa. Eu acho que ficou muito bonito o pôster. Ficou muito bonito. Gosto dessa identidade visual preto e branco, com o contraste do vermelho ali, né? Isso me lembra também a sexta temporada de The Walking Dead. Vocês lembram que o primeiro pôster que saiu da sexta temporada era o Rick, né? Tava TWD, escrito assim, grandão na tela. E o Rick dentro, né? Tudo preto e branco, cheio de granuladinho, né? Imagem. Tá exatamente a mesma identidade visual aqui, né? Uma identidade visual muito parecida. E é bom, cara. Finalmente temos alguma informação, alguma imagem do que esses caras tá apontando, né? Essa temporada tá muito sigilosa, né? O que é muito bom. Não deixa a gente órfãos de The Walking Dead, com certeza. Mas é muito bom eles estarem deixando tudo mais sigiloso, né? Preparando o negócio e não deixando vazar muita coisa. Isso é muito bom. Muito bom. E aí a gente vai ir pra essa temporada meio que no escuro, né? Meio que sem saber muita coisa. E lembrando que o trailer dessa temporada sai na Comic Con também, né? Lá pro dia 19 ou 20. Tá saindo aí o trailer de The Walking Dead, né? Dia 19, pra ser mais exato. Tá saindo o trailer oficial da décima temporada. Vai ter vídeo a gente fazendo a prévia do negócio, né? O que esperar desse trailer. E bom, um bom pôster, né? Um pôster bacana, mas... Não supera o do ano passado, né? O do ano passado com o Rick, assim, o helicóptero no fundo, né? Os personagens principais ali, com a Maggie, o Rick, o Daryl, a Michonne e a Carol. Era um pôster muito mais bonito, muito mais bacana, muito mais grandioso, podemos dizer assim. Muito mais inteligente, muito mais interessante. Não dá nem pra comparar com esse aqui, né? Esse aqui tá bem abaixo, né? Até porque, né? Tinha Rick, né? Aqui, Daryl não segura no mesmo tanto que o Rick, né? Vamos concordar aqui. Mas é um ótimo pôster, sim. Já deu pra dar aquela empolgada. E, né? Alguma informação. Finalmente alguma informação. Espero que saia mais coisas. Continue ligado no The Walker Center, pra que você fique por dentro de tudo. E receba todas as notícias em primeira mão e logo, logo. Se inscreva no canal, caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui. Ative o sininho das notificações aqui. A gente cobre o The Walking Dead como um todo, né? Entra no nosso grupo fechado do Facebook. Nós estamos falando sobre isso, né? O pessoal tá falando sobre isso. Tá dissecando esse pôster aí. Tentando achar mais coisas aí, né? E comentando bastante sobre o assunto. Porque é novidade. Então, se você quiser interagir e entrar no meio dessa patacoada de Walker aí. É só seguir o link que tá aí na descrição. E você vai direto pro nosso grupo fechado do Facebook. Também segue lá no Instagram. Que é sempre bom. Se inscreve no canal secundário. E é isso, pessoal. Muito obrigado por toda a audiência. Obrigado por ter assistido até aqui. Até mais e falou! No!